Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que está a acompanhar o programa mais inclusivo do país, aqui na sua TV. As pessoas com deficiência são constantemente excluídas dos planos estratégicos da maior parte de organizações não governamentais. Mas, questionadas, muitas alegam não haver necessidade porque já existem organizações específicas que trabalham com isso. O plano estratégico das organizações não governamentais que trabalham na área de saúde não prevê a inclusão de pessoas com deficiência. A BAD e Médicos com África são um exemplo disto fato. Durante as nossas visitas encontramos pessoas com deficiência, o caso de pessoas com deficiência visual. Tentamos, não temos uma experiência, não temos uma prática e não temos alguém especializado na área, como eu dizia, para esclarecimento desse tipo de trabalho, de maneiras a perceber desta parte deficiente. Os nossos programas não incluem, do momento pelo menos, estes setores. Estes ONGs alegam que existem instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Nós não estamos a trabalhar nessas áreas porque são muitas específicas, então há outras organizações que apoiam. Por seu turno a Médicos Sem Fronteira, uma organização que trabalha com doenças crónicas, já encontrou alternativas para lidar com pessoas com deficiência. Normalmente pedimos que essas pessoas venham acompanhadas de alguém para facilitar a comunicação e, em termos de acessibilidade, temos realmente, nas unidades sanitárias onde trabalhamos, tentamos ao máximo que haja acessibilidade para pessoas com deficiência. Para o caso do HIV-SIDA, esta organização trabalha em parceria com o Ministério da Saúde. Trabalhámos sempre em colaboração com o Ministério, na parte de, inicialmente, os hospitais de dia, onde o tratamento estava bastante centralizado. Dados do Censo de 2007, estimam que existam em Moçambique, mais de 500 mil pessoas com deficiência. Bom, minha opinião é que deviam pensar nas pessoas com deficiência enquanto desenvolvem suas atividades. Por exemplo, se é uma ONG que trabalha com agricultura, é importante pensar como suas atividades vão alcançar, também, as pessoas com deficiência. Penso. Pois, mas cada organização tem seu ponto de vista e resultados a alcançar. Enquanto esperamos que as organizações passem a incluir pessoas com deficiência nos seus planos, as associações representativas de pessoas com deficiência uniram-se para formar uma aliança. Sim, esta aliança será responsável por advocar para que sejam implementadas, pelo governo e seus parceiros, políticas que sejam inclusivas. Veja a cerimônia do lançamento e a assinatura dos acordos entre estas organizações. Associações representativas de pessoas com deficiência uniram-se para lutar contra o HIV-Sida. Por isso, assinaram hoje um memorando de entendimento que cria uma aliança de implementação de políticas inclusivas que vai encabeçar as lutas. Demos a assinatura do memorando de entendimento que a necessidade da DEMO foi um evento que foi de encontro com os nossos objetivos. Então, estiveram presentes os representantes da DEMO, a CAMO, a JOSMO, assim como a TV Surdo. Esses quatro elementos compõem a IP. A IP é uma aliança para a implementação de políticas inclusivas. Dentro do projeto que estamos a desenvolver e implementar, com a contrapasse internacional, a IP vai trabalhar especialmente a HIV-Sida. Estou muito feliz com a assinatura deste memorando que criou a IP. Vamos lutar para alcançar o nosso objetivo, que é combater o HIV-Sida. Queremos que haja língua de sinais nas campanhas. Eu, na Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, farei o mesmo. Precisamos estar fortes e unidos para que esta, a IP, vença. As associações representativas de pessoas com deficiência estão expectantes quanto aos resultados que advirão desta aliança. Então, o termo do memorando é a IP, que é a aliança para a implementação de políticas inclusivas. Então, as políticas inclusivas não são só do HIV, são da educação, são da área do transporte, são da área do trabalho, etc. Por isso, esta aliança acredito que poderá, ainda a breve trecho, fortificar ainda mais outros sistemas nacionais que, até certo ponto, sentimos escolhidos. Nós precisamos que haja uma planificação inclusiva em todos os setores. O memorando que se assinou é uma espécie de um acordo de intenções, não é? É verdade que estamos todos com uma expectativa muito grande em relação ao trabalho que vem, depois desta assinatura de memorando. Esperamos, na verdade, que a gente consiga alcançar os resultados que estão lá preconizados. Um deles é este conversar, negociar, advocar, portanto, junto daqueles que tomam decisões. No caso, portanto, do próprio Ministério de Saúde, o Conselho Nacional de Combate à Sida e também com os parlamentares. A aliança vai advocar para a inclusão no tratamento do HIV e Sida de pessoas com deficiência, junto dos tomadores de decisão. Daí que o Conselho Nacional de Combate ao Sida diz estar aberto para colaborar. Devemos apoiar o conjunto de ações que eles traçaram, porque isso é que vai fortalecer o próprio plano estratégico. Como eles bem disseram, eles notaram que havia algumas lacunas nessa área. A aliança para a implementação de políticas inclusivas é composta pela Associação dos Deficientes de Moçambique, a Associação dos Cegos e Ambíopes de Moçambique e a Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, encabeçadas pela TV Surdo. Muita força às associações! Esperamos mesmo que os vossos objetivos sejam alcançados. Com esta nota de reportagem, vamos a um breve intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Média Inclusiva. Olá! Seja bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No bloco anterior, você viu associações representativas de pessoas com deficiência a unirem-se para formar uma aliança que vai implementar políticas inclusivas. Descobriu também que algumas organizações não-governamentais não incluem pessoas com deficiência nos seus planos estratégicos. Agora, conheça a história de familiares que trocam acusações entre si. Tudo por causa de crianças terem nascido com deficiência. Mulher é acusada pelos familiares do seu marido de ser culpada por suas filhas terem nascido com deficiência. O caso agita as duas famílias. Porque as famílias do meu esposo lançam a culpa para os meus familiares, dizendo que aqui em casa não existem esses problemas de crianças deficientes. Então, aí eu tenho ouvido muito barulho, porque eles, existem momentos que eles ainda se ligam, trocam acusações sobre os meus filhos. Mas graças a Deus, porque eu como esposo estamos firme. Luísa é mãe de duas crianças que nasceram com deficiência. Ela considera que a atitude da família do esposo é reflexo da forma como a sociedade trata a pessoa com deficiência. Que a sociedade tem que ver os nossos filhos como crianças normais. Porque a sociedade vem de bebês assim, lança críticas, falam mal, nos gozam. Então, o que eu lanço é que eles olham os nossos filhos como crianças normais. Além da exclusão familiar, a família de Luísa enfrenta também dificuldades para aceder aos serviços públicos. E o ganho mais que a gente tem é dos cobradores nos chapas. Quando você tem bebê assim, com problemas, eles falam, não te levam. Dizem, mamãe, sai daí, porque tu és bebê, não tem espaço, você não ocupa espaço. O acesso à educação é um desafio. Além das infraestruturas não estarem preparadas para as pessoas com deficiência, os valores cobrados pelas escolas são desencorajadores. Lá estava sem mensalidade. A mensalidade de lá era 7,5. Então, eu tentei lá o transporte, que é 1.500, 1.500, 1.000 caixa. Então, eu cheguei lá e vi que esses valores que pedia no centro, eu não tinha para pagar. Então, Luísa recorreu a uma escola pública para matricular sua filha. Mas o resultado não é satisfatório. Onde eu lhe meti, numa escola normal, onde ela estuda. Só que lá onde ela está, ela não aproveita nenhum, porque ela tem 15 anos, está na quinta, mas não sabe escrever nem o A, nem o B, só fica lá, só para ficar. Sinto muito que as pessoas tenham isso em mente. A deficiência tem tipologias. Há os que nascem com ela e há os que a adquirem. Bom, seguimos com o nosso programa. Agora, para lhe apresentar um desfile único. Pessoas da terceira idade realizaram um desfile de moda para mostrar que ainda fazem parte da sociedade. O desfile foi uma mensagem para a juventude, a fim de que passe a lhes dar o devido valor. Por ocasião de comemoração do mês do idoso, anciãos da cidade de Maputo participaram num desfile de moda, um evento que serviu para recordarem o passado. Este desfile marca, portanto, o culminar de uma semana que foi preenchida por um conjunto de atividades, em alusão, portanto, às festividades do Dia da Pessoa Idosa. Estou muito feliz. Lembro-me de quando era adolescente. Os regros costumavam convidar-nos para dançar ao som de um gramofone. É o que o governo nos lembra hoje. Na ocasião, os participantes atalaram a nova geração para beber dos seus ensinamentos. Agradecemos muito esta oportunidade e apelamos aos nossos filhos para que sejam unidos, tal como nós, pois somos suas bibliotecas. Todas as suas preocupações podem ser satisfeitas por nós, tal como nos museus, onde as pessoas se informam sobre o passado. Partilharemos com eles o nosso passado e o presente. Para o efeito, os idosos pediram ao governo a concessão de um espaço que sirva de centro de aconselhamento de novas gerações. Agradecemos ao governo para que nos ajude, pois os mais novos não acatam nada do que nos é dito. Não pretendemos muita coisa. Só gostaríamos que nos oferecessem uma casa onde pudéssemos ensinar aos nossos netos e nossos filhos a harmonia e bons modos de convivência, para que também possam ser bibliotecas. Este é o primeiro invento do gênero a acontecer em Moçambique e enquadra-se num projeto de assistência à pessoa idosa, levado a cabo pelo Instituto Nacional de Ação Social. Temos um conjunto de programas que são desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Ação Social, que é o braço direito do Ministério, que assiste à pessoa idosa. Aqui vai um real especial, tanto ao programa social básico, que neste momento atende mais de 300 mil, 340 mil pessoas idosas. Interessante. A nossa colega Lisete devia se inspirar nelas. Pois Lisete, fica aí a dica. Para quem não sabe, Lisete é nossa repórter, editora, mas também é modelo. Bom, agora vamos falar dos professores. Eles fazem parte das nossas vidas. Eles marcaram-nos através dos seus ensinamentos. Porém, eles só são professores porque existem os alunos. A TV Surdo foi à rua ouvir o que é que se pensa sobre os professores. Um professor, para mim, significa um segundo pai. Os professores são como os meus segundos pais. E sem eles, nós não teríamos a formação de sermos alguém na vida. Este é o reconhecimento do trabalho de um profissional, que faz parte da vida de todos nós. Que todos nós possamos valorizar as pessoas. Pois, mesmo no meio de várias adversidades, eles procuram exercer com zelo a dura tarefa de moldar mentes. O grande desafio é que os alunos estão cada vez menos atenciosos, por um lado, e por outro lado também pouco estudam. As turmas são enormes. Os alunos não têm livros. Não têm livros. E há cadeiras, se não todas mesmo. E não é possível o aluno acompanhar, né? Acompanhar a explicação, acompanhar, entender a matéria sem o livro. E como superar estes problemas? Tentamos duplicar o esforço. Por isso... Feliz! Os professores! Professor hoje e sempre. Profissão nobre. Está na hora de mais um pequeno intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Média Inclusiva. Olá, você é em casa. Está a acompanhar o programa da TV Surdo. Estamos na terceira e última parte. Agora vamos apresentar-vos a rubrica Mais Vida e aula de língua de sinais. Na rubrica Mais Vida de hoje, Abdul foi inteirar-se dos trabalhos que são desenvolvidos pelo Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Mais Vida. Hoje, temos o prazer de ter conosco o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes, Cantol Ponja. Esta agrameação que trabalha há mais de 17 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Desde já, agradecer pela ter aceito o convite de Mais Vida. Cantol, como é que surge a ideia de criação? Ou seja, quais são os objetivos da criação do Fomode? Muito obrigado à TV Surdo. O objetivo da criação do Fomode surge para congregar várias associações de pessoas com deficiência, no sentido de, numa única voz, lutarmos pelos direitos das pessoas com deficiência, visto que há muita discriminação no seio desta camada social. E quais são os fins desta agrameação? O objetivo desta agrameação é a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, deficiência, zelar para a sua integridade, integrar socialmente, econômico, as pessoas com deficiência, incluir em várias atividades que a sociedade implementa, não é? Para que estes também possam ser parte da sociedade moçambicana. Sr. Presidente, como é que surge o projeto Nada para nós, sem nós? O Fomode, em parceria com a AIFO, que é uma organização italiana e apoio financeiro da Unicef, elaboramos este projeto de seis meses, que visa o fortalecimento institucional das organizações membros do Fomode. Já foi feito dois seminários, se não três seminários. O primeiro foi o de diagnóstico institucional das organizações membros do Fomode, para saber como é que se posicionam, como é que estão, será que conseguem desenvolver os seus objetivos tatuários, como é que se sente dentro do Fomode, quais são os benefícios. E, em segunda parte, verificamos que era preciso que essas pessoas fossem capacitadas. Então, houve uma formação de seis dias. Sendo eu uma pessoa com deficiência, digamos que posso ter um problema jurídico, ou não só, que tipo de ajuda eu posso ter e quais são os procedimentos? A Fomode faz receber a pessoa que tem algum processo e encaminhar as instituições que lidam com estes processos. Porque nós não temos nenhuma área jurídica, temos algumas pessoas que são juristas dentro do Fomode, que em algum momento nos ajudam a encaminhar os processos. Então, levamos os processos, encaminhamos, orientamos as pessoas com deficiência para irem às instituições de tutela, como a Liga dos Direitos Humanos, como a IPAGE. Pois, sabendo que há uma proposta de lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, que provavelmente pode dar entrada na Assembleia da República para ser discutida e ser aprovada. Se essa mesma lei seja aprovada e seja implementada, quais seriam os ganhos que poderão ter as pessoas com deficiência? Bom, nós primeiro agradecemos ao governo porque já aprovou a lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que tivemos a informação que já foi encaminhada para a Assembleia da República. E estamos a evitar diversos esforços no sentido de influenciar ou pressionar a Assembleia da República para aprovar esta lei, para ratificar esta lei. E um dos ganhos que nós vamos ter é que uma lei é vinculativa. É diferente de algumas políticas que nós temos que não dão nenhuma obrigatória dada às instituições para implementar as recomendações que estão nas políticas. Então, com a lei, nós podemos pressionar, podemos, no caso da violação dos direitos das pessoas com deficiência, recorrermos a esta lei para penalizar, diferente do que existe agora. Assim termina esta edição do Mais Vida, onde tivemos o prazer de ter a companhia do presidente famoso Cantol Ponja. Eu espero por si daqui a sete dias, sempre aqui no seu programa inclusivo de Moçambique. Obrigado pela companhia e pela preferência. Muito obrigada, Abdul. Então, já sabe, é uma pessoa com deficiência? Precisa de ajuda? Dirija-se ao FAMODE. Agora é hora da língua de sinais. Aprenda a dizer os sinais dos países falantes de língua portuguesa. Olá! Bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Aprenda a dizer os países falantes de português. Já sabe dizer Moçambique e Angola. Agora conheça os sinais dos outros. Como dizer Portugal em Língua de Sinais? Vamos dizer juntos. Portugal Brasil Cabo Verde São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau Timor-Leste Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima. Interessante, mas não vimos ali os sinais de Moçambique e de Angola. É, já foram abordados em programas anteriores, mas você pode reforçar. Vamos juntos. Moçambique, Angola De novo, Moçambique, Angola Como sempre digo, isto é mesmo fácil. Bom, o nosso programa fica por aqui. O próximo encontro fica marcado para de hoje a sete dias. Já sabe que pode receber as nossas notícias em primeira mão através das nossas páginas online. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto